A moderação deste painel será realizada pelo deputado federal Manoel Júnior, do PMDV da Paraíba. São convidados também para o dispositivo, Sr. Everardo Maciel, consultor jurídico e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Sr. Fernando Rezende, professor da Fundação Getúlio Vargas. Sr. Márcio Verde, economista e secretário executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Sr. Martos Tavares, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bons Brasil. Portanto, para inícios dos trabalhos deste painel, tem a palavra o deputado federal Manoel Júnior. Bom dia a todos e a todas. Queria, inicialmente, agradecer o convite do Instituto, que me foi feito para moderar este painel. e estava dizendo ainda pouco a doutor Rachid que colocaram um médico analfabeto na área tributária para justamente moderar quatro craques aqui em direito tributário. Mas vou tentar fazer da melhor forma possível. Haja vista que este tema foi um tema recentemente abordado em medida provisória. E eu tive a honra de relatar a medida provisória 668 com o olhar atento e disciplinador, orientador do doutor Rachid, meu amigo secretário da Receita. Inicialmente, agradecer aqui a participação do doutor Fernando Rezende, do doutor Everardo Maciel, do doutor Márcio Verde e do doutor Martos Tavares. Dizer que nós vamos procurar dinamizar o debate, concedendo aqui o espaço necessário para os senhores fazerem suas exposições e, obviamente, tratar não só dos aspectos históricos e conceituais do PIS-COFINS, mas também dessa nova modelagem que se avizinha em relação a um tributo único que possa vir a contemplar os dois tributos. Fazermos a abertura inicial com o doutor Fernando Rezende e atender o doutor Everardo Maciel, que se dispõe a falar por último. Inicialmente, a palavra com o doutor Fernando Rezende. Obrigado. Principalmente a gente que vai ficando mais longe das tecnologias modernas que vão surgindo por aí. Sr. Deputado, eu acho que nada mais apropriado para escolher um médico para coordenar um painel sobre discussão tributária. O nosso sistema tributário sofre de uma doença seríssima, que ainda não foi diagnosticada no mundo moderno. E eu não saberia dizer qual é o nome. Provavelmente está mais próximo de alguma coisa ligada a perturbações mentais. É um enorme manicômio tributário, onde coexistem três tipos de pacientes. Um paciente conformado. Outros, aqueles que acham que se tem que pagar, se puder que pagar, sem ter trabalho para pagar e por menos custo, está bem. Então simplifica tudo. Bota tudo no simples nacional. Ótimo. Esse é o tipo de paciente que conquistou, aliás, muita adesão no Brasil. Outros são os pacientes esperançosos. Aqueles que acham que qualquer aceno de mudança vai conduzir o país no rumo da modernidade tributária. Nos últimos 20 anos, quebraram a cara. Terceiro conjunto é os pacientes inconformados. Alguns sempre aqui nesse debate, vamos insistir, vamos desanimar. Temos que construir o sistema tributário que o Brasil precisa. Sistema, com letra maiúscula. Porque nós não temos um sistema tributário pelo menos há 60 anos. O último que tivemos foi implantado na Constituição de 65, na Emenda Constitucional, e na Constituição de 67, com base num trabalho que foi conduzido em 1963, na Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Por ter sido equivocadamente associado a uma obra do regime militar, foi simplesmente ignorado nos debates da Constituinte de 88. Isso é o que acho que está faltando no nosso debate. Nós temos que começar o debate tributário sobre os princípios. Um princípio que está muito bem posto no debate das mudanças do PIS-COFIS é o princípio da eficiência econômica, da não-cumulatividade dos tributos. Todos queremos, não há dúvida. Agora, me pediu o Zé para comentar um pouco sobre a história. Eu não conheço os detalhes da proposta, conheço as linhas gerais. Posso fazer uma observação rápida ao final. O PIS é de 1970, a gente sabe. Era uma espécie de complemento à Previdência Social, um pecúlio para o trabalhador retirar em determinadas situações de morte, aposentadoria, até casamento. E foi recepcionado em 88 com uma finalidade muito específica, para financiar o seguro-desemprego, que foi então criado. Então, é importante chamar a atenção para o fato de que o PIS não é receita da Seguridade Social. É uma receita com uma destinação constitucional muito clara. E isso me levanta uma preocupação que eu vou deixar para falar depois. A COFINS foi criada no início da década de 80, se não me engano, 82, 81, por aí, como um fim social. Que tinha, se não me engano, o BNDES era o principal agente operador desses recursos e financiava projetos sociais em estados, municípios e em outras diferentes partes do Brasil. E, quando foi criada as receitas da Seguridade Social, obviamente, você tinha uma receita que já incidia sobre o faturamento, que era o fim social, que foi naquela época extinta e criada, então, chamada COFINS. E a COFINS é incorporada à Seguridade Social. Foi muito mencionado aqui na mesa de manhã que essas contribuições cresceram ao longo do tempo, como tudo que é bem alimentado tende a crescer, e hoje são o principal componente do nosso não-sistema tributário. E isso gera uma enorme reclamação aqui na mesa de manhã, foi posto que isso, na linguagem que eu venho usando, uma linguagem mais popular, a Seguridade Social atropelou a Federação. Por quê? Por uma razão muito simples, é que o Brasil fez uma coisa inédita no mundo. Fez sucessivos ajustes fiscais a partir de 1998, em cima da geração de superábitos primários, bancados por expansão das contribuições sociais. Não podia ser de outro jeito, porque isso foi a armadilha que foi criada com a nossa dualidade de regimes tributários. E isso gerou este fato de que encolheram as bases de transferência de recursos para estados e municípios e contribuiu para uma reversão do espírito de descentralização fiscal, que era o espírito da Constituinte. Não tenho tempo para entrar em toda essa discussão aqui agora, mas eu quero pontuar essas duas coisas, porque isso é muito importante para o debate de como vai evoluir essa proposta de revisão do PIS-COFIS. Se, por exemplo, for evoluir na direção de juntar as duas coisas, eu acho que vamos gerar uma discussão que não está posta no momento, que é uma discussão minimamente complicada. Qual vai ser o percentual que vai para o seguro-desemprego? E para o BNDES para financiar os investimentos do setor privado? Acho que temos que nos preocupar com este assunto, porque não é um assunto trivial. Eu não sei se a intenção é evoluir para fundir as duas coisas. Eu ouvi dizer que essa era a sugestão. Não sei. Se, como mencionou aqui o ministro, a ideia é, não vamos começar pelo PIS, mas começar pelo PIS e deixar as duas contribuições separadas, pode ser. Se estamos num processo de evoluir numa transição gradual, eu acho que é mais prudente seguir esta linha, não só porque não gera essa questão que eu acabei de mencionar, mas também porque estamos tratando de uma coisa que a gente conhece. É uma legislação conhecida, regime conhecida. Questões que eu acho que precisam ser trazidas a esse debate, provavelmente o Everardo vai expandir essas questões muito mais do que eu, tem a ver com a mudança no método de arrecadação do imposto. Na época, a adoção do regime não cumulativo associou o regime não cumulativo ao regime do imposto de renda. Eu vou só comentar rapidamente sobre isso. E o regime cumulativo ao simples nacional. Era uma maneira muito mais cômoda lidar com o assunto naquele momento, porque uma contribuição já incidia sobre a receita e a outra passava a incidir sobre o valor agregado. Adotando um princípio do valor agregado, que chama-se na literatura sobre o assunto de finanças públicas, valor agregado calculado pelo método da subtração fiscal, ou mais popularmente chamado base contra base, ao invés de imposto contra imposto. Eu não sei, porque eu não conheço os detalhes da proposta, eu não sei como é que seria a transição de um regime para o outro. Os problemas operacionais relacionados a esse negócio, eu tenho certeza, e foi aqui mencionado, que com a moderna tecnologia aplicada às notas fiscais eletrônicas, etc., essa questão pode ser, eventualmente, bem trabalhada. Mas eu suspeito que não é trivial essa mudança, e isso, por certo, deve estar exigindo que a equipe técnica da Receita Federal esteja empenhada em trabalhar muito sobre essa questão, antes de expor os detalhes da proposta na forma de um projeto de lei. Nós já estamos aí há pelo menos uns três ou quatro meses falando nesse assunto, mas ainda não conhecemos o projeto de lei. E por isso fica muito difícil você tratar dos detalhes da questão. E eu suspeito que não conhecemos o projeto de lei, porque exatamente é complicado, não é trivial fazer essa mudança num processo de transição. O último ponto que eu queria pontuar, o ponto que eu queria pontuar é uma besteira total, mas, enfim, o que eu queria ressaltar é que é como é que a gente aproveita também este momento em que o governo está empenhado em dar um passo na direção da construção de um regime tributário moderno, e como é que a gente consegue associar isso ao problema federativo, que é, certamente, como foi mencionado aqui pelo presidente das duas casas do Congresso, é um assunto que vai dominar os debates do Congresso nessa matéria, queiramos ou não. Os Estados brasileiros estão falidos, todos eles. O Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a anunciar que vai suspender o pagamento, mas tem outros na fila aí, e a gente sabe que a fila é grande. Eu não tenho nenhuma sugestão a respeito, mas eu acho que a gente precisaria pôr, na agenda do debate, já que tem comissões aí de tratar do pacto federativo, que eu não sei muito bem o que é que significa, mas cada um tem a sua definição porquê que seria um pacto federativo, mas pôr no debate, ainda que não possamos avançar agora operacionalmente, o que nós precisamos não é só de uma reforma tributária. Nós precisamos discutir um novo modelo de federalismo fiscal, que tem a ver com algo que também não discutimos em 88, foi como é que a repartição das responsabilidades pelas políticas que cabe ao Estado implementar na sociedade são partidas entre o governo federal e os Estados e o município, que é o clássico no regime federativo. No importante congresso que eu participei na Índia há alguns anos atrás, o lema do congresso era como construir e preservar a unidade na diversidade. No Brasil nós invertemos o lema, nós construímos a uniformidade na desunião. Nós precisamos tratar desse assunto seriamente, porque um país que vive em briga, um país desunido, como é o Brasil hoje, não é capaz de enfrentar os desafios de crescimento que nos impõe uma economia globalizada. Um grande ativo que o Brasil tinha era o quê? Era o tamanho do seu mercado interno, que foi duramente construído em 50 anos, mais de 50 anos, desde 1930 até final de 1970. Uma indústria moderna, baseada num mercado interno nacional integrado. Nós quebramos o mercado interno brasileiro, fragmentamos as cadeias produtivas nacionais, e a indústria brasileira hoje representa menos de 10% do PIB, algo próximo à soma da contribuição do PIB para a construção civil mais a indústria extrativa. Isso é um desastre de enormes proporções, e eu acho que essa proposta de mudança gradual na tributação é, sim, um caminho para chegar lá. Mas a gente precisa associar este debate, porque creio que a reforma da tributação é um passo fundamental, mas vamos ter que caminhar com as outras reformas que também são essenciais ao desenvolvimento. Eu fico por aqui, foi a oportunidade para a gente expandir a discussão. Agradeço ao doutor Fernando Rezende, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e que muito contribuiu com a sua exposição, com a sua anamnese na medicina, antes mesmo da requisição dos exames, dos exames complementares, nós fazemos a anamnese que a vossa senhoria fez com... Eu passaria agora a palavra ao doutor Márcio Verde, ele secretário executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, CIAT. A vossa senhoria tem 15 minutos para continuar a anamnese, e aí talvez iniciar as solicitações e requisições de exames. Muito obrigado, deputado. Muito bom dia a todos. Eu, inicialmente, eu queria parabenizar o IDP pela organização desse evento, e a pessoa da nossa querida amiga, a doutora Fátima Cartacho, acho que é um encontro brilhante, e quiser estar presente em todas as outras oportunidades de discussão. e agradecer pelo convite, eu estou muito honrado de representar o CIAT aqui, na presença, nosso estimado doutor Jorge Rachid, grande secretário da Receita, todas as autoridades, com essa mesa de doutores, meu querido também, ex-chefe e amigo, doutor Everardo Maciel, Fernando, Marcos, que ele nem lembra, foi meu chefe também, quando ele foi ministro lá do planejamento, eu tive muitos chefes aqui na Esplanada, e eu estou muito honrado de estar aqui. Eu preparei um pequeno PowerPoint, eu vou usar só cinco lâminas, porque tem muitas, mas são muito rápidas, mas eu queria começar dizendo o seguinte, é verdade que o nosso sistema tributário é essa complexidade que, se a gente até, o professor Fernandes dizia, o não sistema tributário, mas a gente tem que ter muito orgulho do Brasil no outro lado. Eu, às vezes, até me policio para não dar muitos exemplos bons do Brasil, porque tem um outro lado que nós somos líderes e exemplos, somos o benchmarking mundial. Então, quando o Brasil instituiu, nem me lembro bem, o CIAF, depois o Pedro Parente, levou o mundo todo pelo fundo monetário, nosso sistema de administração, hoje todos os países da América Latina tem um CIAF que tenta ser algo do que é o sistema de conta única do Brasil. O Brasil ainda é o modelo nisso. Quando o doutor Everardo, um ato de coragem, implementou a declaração pela internet, porque ele disse, nós não precisamos esperar a certificação digital, vamos fazer. O Brasil, poucos talvez aqui se lembrem, o Brasil não foi o Japão, nem a Alemanha, o Brasil recebeu a primeira declaração por disquete e primeira declaração por internet do mundo. O Brasil foi a primeira unidade da América, tirando os Estados Unidos e o México, a ter uma unidade de preço de transferência, específica para a tributação internacional, que todos hoje perseguem. O Brasil foi o primeiro a criar o simples. Temos os problemas do simples, pode ser outro seminário, outro encontro, mas hoje na América Latina existem 14 tipos de sistemas simplificados. O monotributo, da Argentina, todos vieram a reboque do Brasil. O simples foi o que deu a iniciativa. O sistema presumido também foi um sistema estudado e copiado. Todos têm problemas e vantagens, mas o Brasil liderou. E eu hoje tenho dito, nos eventos onde participo, doutor Rachid já em seu mandato anterior lançou o SPED. Eu digo, o SPED vai ser o próximo SIAF, vai ser copiado de todos os países do mundo. Tenho certeza disso. Porque o SPED e a fatura eletrônica, hoje o Brasil não deve, pelo contrário, é líder mundial na faturação eletrônica. O México, está até na nossa frente, mas copiou o nosso modelo, o modelo chileno da Argentina. A América Latina é líder em fatura eletrônica. E com o SPED, eu acho que nós vamos conseguir a inversão. Porque uma coisa eu estou convencido, detectar e punir não é a solução. Então, a gente trabalhou anos obrigando os contribuintes a apresentarem a sua autodeclaração para a gente fazer a homologação. Está morto esse sistema. Então, isso de pedir as declarações, isso tem que terminar. Agora, nós oferecermos a declaração ao contribuinte. E ele valida. Quando ele valida, não tem mais conflito. Ou ele não valida. Agora, os países como a Espanha, que está aqui presente, com a agregada tributária da Espanha, o Chile tem feito já, que chama a declaração Draft, Return, ou a declaração preparada para pessoas físicas. No Brasil, nós estamos preparados para fazer a declaração de IVA. Por que vai ter declaração? Nós sabemos tudo o que compra e que vende pela fatura eletrônica. O SPED vai ser uma grande ferramenta de modernização das administrações tributárias. Então, se bem o nosso sistema tributário tem toda essa complexidade, a nossa administração tributária, ela é copiada. O sistema de controle de bebidas, de evasão, o sistema de controle de cigarros, o sistema de... Olha, os casos são grandes de êxito das nossas administrações tributárias. O que eu coloquei aqui, eu não ia nem ousar falar da história, com certeza, doutor Everardo, Fernando, doutor Marcos, podem mencionar mais. Eu quis trazer um estudo que a gente fez com financiamento das Nações Unidas e com técnicos latino-americanos, que é para medir o custo da transação tributária. Eu fiquei muito feliz porque nosso ministro, Joaquim Levi, mencionou, doutor, ministro Gilmar Mendes, o presidente do Senado também, doutor Calheiros, mencionou, o senador Calheiros mencionou e eu não esperava. E esse custo Ciate, esse estudo Ciate terminou e eu vou mostrar um resultado rápido que eu acho que trata do Piscofins como parte dele. Como é que eu avanço aqui? Espero não errar. O estudo está disponível na internet só para os que não estão familiarizados com o conceito. O custo da transação, transação é no sentido dos dois lados da moeda. É o custo de pagar os impostos devidos, das obrigações acessórias, tempo para preenchimento, horas, serviço, o custo interno das empresas e externo. E o custo da administração tributária. Então, como é que nós fizemos isso? Foi pelo meio aqui de uma encosta, é uma encosta de percepção. Esse estudo, o Ciate fez a metodologia e no caso do Brasil, quem fez a enquesta, a pesquisa, foi o Sebrae. Nós não participamos de nada, só recebemos os resultados com autorização da Receita Federal e um grande apoio do Silas, do Simples Nacional, embora que ele não foi específico para o Simples. E ele, o detalhe é muito grande, até o custo da administração tributária, a metodologia abre por grandes processos de atenção contribuinte, cobrança. Eu vou direto aqui aos resultados. Eu trouxe o maior detalhe aqui da Costa Rica e Uruguai. A Costa Rica terminou um custo de R$ 1,78 do PIB, pagar os impostos para pequenas e médias empresas, exclui as grandes, que estão aqui representadas. Pequenas e médias, não é do sistema simplificado, o custo também mede do sistema simplificado. E Uruguai, R$ 1,49. E ali você pode ver a distribuição entre o custo do cumprimento na Costa Rica, que é R$ 1,67, mais elevado que no Uruguai. Bom, agora, trazendo esse slide que eu queria apresentar. Depois, por que que Uruguai e Costa Rica, eles foram voluntários na aplicação da metodologia? Nós agora concluímos no Chile e no Brasil. nós só fizemos as metodologias e avaliamos os resultados que, no caso do Brasil, foram feitos pelo SEBRAE, eles que distribuíram geograficamente e por os diversos setores da economia. E agora, aí aqui nos assusta a gente ter um custo Brasil de pagamento, R$ 148,00. Se a gente comparar com o Chile, que podemos dizer seria o benchmark para a América Latina, é quase 40% mais caro o pagar impostos no Brasil que no Chile. E é evidente que essa diferença vem da complexidade do nosso sistema tributário. Aí, eu tenho os detalhes, não estão aqui, mas, por exemplo, quase 80% das empresas consultadas usam consultores externos para fazer as suas obrigações. em todos os casos tem um pouquinho de desvio aqui porque eles colocam o custo do assessor tributário sempre como um custo tributário. Às vezes, esse advogado serve para outras coisas. Mas isso também ocorreu no Chile, nos outros. Então, o dado é muito comparável. Então, aí é que por que no Brasil a gente está com um custo mais elevado? Você pode dizer da Costa Rica é mais. Bom, mas é que da Costa Rica, não quero entrar aqui na discussão do caso da Costa Rica. A Costa Rica é quase que a administração tributária são duas. Elas têm uma boa estrutura para as 500 grandes contribuintes da Costa Rica e uma dificuldade imensa para os pequenos contribuintes da Costa Rica. Então, a Costa Rica não é um bom caso de comparação porque a Costa Rica tem um custo muito alto também. Então, nós devemos nos comparar aqui com o Chile e aí a gente vê que o nosso custo é mais elevado. O outro dado que eu queria mostrar é quem é que tem tributos outros que o IVA. Na Argentina, nós sabemos e é um problema da eficiência do sistema argentino também, é um sistema em cascata sobre ingressos brutos recaudado pelas províncias que é como se fosse o nosso o PIS cumulativo aqui, que lá paga no nível das províncias. A Bolívia tem um imposto às transações, o Brasil que tem o COFINS, o PINS, o IPI e a Colômbia que tem um imposto a nível de departamento. O Uruguai, quando eles aumentaram o IVA, eles eliminaram essa contribuição que prevaleceu até o dia. Então, nós temos, além do Brasil, só a Argentina, Bolívia e Colômbia com algum outro imposto além do IVA. e outra característica que eu queria mostrar é quem tem um outro tipo de IVA. Além, quer dizer, o Brasil, hoje, o grande país que tem uma característica similar é a Índia. Mas a Índia tem menos complexidade que o Brasil. Por quê? Porque a receita federal da Índia trata só do imposto de renda. Inclusive, chama-se Comitê do Imposto de Renda. é diretor do Imposto de Renda. Porque lá não tem a tributação indireta ficou toda com as províncias. Então, é menos complexo. No Canadá, eles têm o General Sales Tax. Eu acho que ali o nome... E tem dois IVAs lá. Um federal e um provincial. Mas a complexidade é menor porque a Canadian Revenue Agency ela arrecada e administra toda a tributação do IVA das províncias. Ela é responsável e repassa. Com exceção da província de Quebec. Que em Quebec é o contrário. Eles arrecadam e repassam ao governo federal. Então, vê que também não tem a nossa complexidade. E, claro, a outra federação grande, que é os Estados Unidos, não tem IVA, que eu acho que é o melhor modelo. eles até querem introduzir. Eu acho que lá o Sales Tax funciona muito bem para um país como os Estados Unidos. E é um tema a discutir. Mas eles têm o Sales Tax. Depois, eu só queria concluir, nós fizemos um estudo de estatística, só para provocar, o Zé Roberto conhece melhor que ninguém aqui também, que é a questão da pressão tributária. Porque todo mundo também diz, o Brasil tributa 35, mas o Chile 18. Bom, aí vem aquela discussão que o que a gente fez lá no Ciate, fizemos na Receita Federal quando também eu ainda estava ali, depois eu levei essa preocupação, a gente fez junto com o BID, o estudo da pressão que a gente chama de império, que inclui todos os outros recursos oriundos da exploração mineral, como os dividendos da Pemex, no México, e outras fontes, como, por exemplo, no caso do Panamá, a gente inclui os dividendos do canal, no caso do Paraguai, os pagamentos de Itaipu, no caso da Seguridade Social do Chile, que é privada, a gente inclui. E aí a gente vê que o próprio Chile, ele já passa para mais de 20, fica 24%. Então, a pressão tributária hoje, para resumir, da América Latina, era 14%. A pressão tributária média da América Latina era 14%. Melhorou, hoje está em 18%. Quando a gente compara com a OCDE, que é 34%, ainda existe uma grande distância, mas nós diminuímos de 14% a 18% na América Latina. Quando a gente inclui essa pressão do império, a tributação na América Latina vai para 24%. Então, nós não estamos tão longe assim da OCDE, só 10 pontos. O nosso problema grande aqui, evidente que E24 é uma média que contempla países como a Argentina, que é a maior pressão tributária hoje, não é a do Brasil, é a da Argentina, que está por cima dos 37%, depois é o Brasil, a Bolívia, que teve um ganho fabuloso na sua capacidade de arrecadar arrecadar com a reforma da tributação do setor petróleo, deu a Bolívia uma outra capacidade, levou ela no clube dos 30%, que é o Uruguai, que é o Brasil, a Bolívia, e temos Barbados, que também é membro que tributa acima dos 30%. O grande problema na América Latina segue sendo a América Central e Dominicana, que continuam tributando por baixo dos 14%. Então, com essas colocações, eu queria colocar para a discussão que eu acho que o PIS e a COFINS têm uma característica boa. Primeiro, que eles podem ser exonerados na exportação e onerados na importação. Eu acho uma boa contribuição, um bom tributo. O problema é que eu me recordo bem, o Dr. Verado certamente vai falar, mas quando se passou do cumulativo para o não o cumulativo, era um projeto que eu acho tinha duas páginas. Hoje, eu desafio que tenha até um auditor da Receita que possa explicar a legislação do PIS e COFINS. Então, isso não foi dentro da Receita Federal. Isso foi no Congresso Nacional. Então, o grande problema é que o nosso PIS é inexplicável, nem pelos auditores. Eu não acredito que na Receita Federal existe um auditor que possa falar todo o PIS. Ele não tem capacidade de ter. Então, aí, é a grande verdade. Mas essa complexidade foi imposta. Então, eu estou muito feliz de participar desse debate porque eu acho que a contribuição ela pode ser exonerada na exportação, onerada na importação, ela tem um grande poder de arrecadação. Se ela transformar um valor efetivamente não cumulativo, eu acho que a gente vai dar um grande avanço nessa fonte muito potencial e bem explorada pelo Brasil. Eram essas minhas colocações, deputado. Espero ter sido. Obrigado, doutor Márcio. Ao final das exposições, eu vou facultar democraticamente a plenária pela ordem de inscrição. Nós temos um caso de saúde aqui na... Eu vou resolver ao final. o doutor Márcio Tavares pediu para trocar de lado que ele está cometido de uma forte gripe e o moderador já pediu a substituição da cadeira para o lado esquerdo e agora o senhor tem 15 minutos para a sua exposição, ou para o Márcio? Bom dia a todos. Desculpa, eu tentei fazer de uma forma mais discreta, mas até que eu cheguei perto da Fátima e aí todos já viram, todos já sabem do problema. Primeiro, eu gostaria de agradecer o IDP, todos os organizadores pelo convite. Eu acho que é muito importante que um debate sobre questão tributária estejam os contribuintes. Eu acho que é muito válido convidar os contribuintes. Isso. É muito válido convidar os contribuintes. Então, eu agradeço também por estar aqui, não como especialista, que eu não sou especialista tributário, mas como um representante dos contribuintes. Assim como o Zé Roberto mencionou, terão outros representantes do setor privado ao longo de todo o seminário. Eu acho que é muito válido esse tipo de experiência. gostaria de agradecer e parabenizar a abertura do Ministério da Fazenda, a que vou mencionar o secretário Rachid, por estar fazendo um debate desse projeto. A gente nem sempre tem essa oportunidade. Eu acho que é muito válido fazer esse debate antes de... E é curioso porque nem sempre a gente tem essa oportunidade, inclusive de outras matérias, ou às vezes até em matéria tributária, de iniciativa da própria Secretaria da Receita. Então, vou dar um... Secretário, desculpa, ao mesmo tempo que eu estou dando os parabéns por essa abertura nesse projeto, mas eu vou fazer uma menção oposta, no caso da medida provisória 685, que a gente tem toda a questão aí do planejamento tributário, que eu acho que é uma coisa muito sensível, muito importante, que eu acho que valeria ter feito esse percurso que foi colocado no texto da medida provisória. Estou aqui mencionando basicamente os artigos, se eu não estou enganado, do 7º ao 12º, ao 12º, que eu acho que é muito sensível e que valeria, valeria muito ter passado por esse processo, porque é muito importante, é muito importante que a gente faça e tenha essa oportunidade do contraditório antes de ir para o Congresso. Então, é um parabéns, mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo assim, poxa, a gente devia ter discutido mais, porque valeria a pena, eu acho que poderia a receita se aproveitar dos comentários que os contribuintes, o setor privado teria para fazer. eu vou falar aqui uma coisa, já foi mencionado pelo Verde, de certa forma, que a gente tem no setor privado, que todos aqui sabem, a maioria sabe, me conhece, a minha longa carreira no setor público, agora já estou formando uma carreira no setor privado, agora estou do outro lado, estou sofrendo um pouco, e entendendo melhor como é que a gente consegue perturbar os negócios com as nossas iniciativas, com as nossas decisões do lado de cá, então é uma coisa que é importante. E aí vou me permitir mencionar um outro caso, secretário Rachid, que aconteceu recente, que não tem a ver com a Receita Federal, nem com o Ministério da Fazenda, mas que tem um impacto importante na atividade produtiva, na atividade econômica, que é a aprovação ou a sanção da lei que permite aos governos estaduais lançar a mão dos depósitos judiciais. Então, agora, se você for questionar alguma coisa no Fisco Estadual, tem que ter dinheiro no caixa, tem que ter disponibilidade, porque eles vão exigir um depósito judicial, vai ser exigido em dinheiro, apesar da lei geral permitir que seja feito em fiança, seja feito em seguro garantia. Então, agora, o secretário, podendo lançar a mão do depósito judicial, não vai pedir que seja feito em dinheiro a garantia. A garantia vai ser feito em dinheiro. quem tiver dinheiro e quem tiver dinheiro disponível, não é só ter dinheiro, para poder deixar lá na forma de depósito judicial, vai continuar podendo se defender. Quem não tiver dinheiro, vai entregar a causa. Isso acaba sendo uma restrição à defesa do contribuinte. Então, a gente está aí criando uma restrição. Não é uma questão da Receita Federal, mas é uma questão que perturba a atividade econômica e, portanto, diz respeito ao Ministério da Fazenda, em última instância, por estar interessado no crescimento da economia. Então, é um ponto que eu acho muito válido. Quer dizer, a gente acaba, do lado de cá, a gente acaba tendo a possibilidade de contribuir muito, mas, às vezes, uma possibilidade também de fazer um barulho desnecessário ou, às vezes, muito inconveniente ou muito negativo para a atividade produtiva. Em relação ao que o Verde mencionou, que eu ia comentar, é assim, eu gostei, Verde, dos seus comentários porque é curioso, de fato, eu sempre gostei muito, no período que eu passei dois anos no BID, eu gostava muito de fazer discurso em cima do nosso sistema de impor de renda, do nosso sistema eletrônico, do impor de renda, e também da questão das eleições, das nossas urnas eletrônicas, um negócio espetacular, e gostava de falar isso muito olhando para o diretor americano que sentava assim na minha frente, então era muito conveniente fazer aquele discurso e rasgar alto elogio para o Brasil, mas os teus números é curioso, porque a gente é super eficiente em termos de sistema e a gente é muito pouco eficiente em termos de legislação, aí entra a questão do nosso presidencialismo de coalizão, a Constituição que estabelece um regime presidencial, mas ao mesmo tempo ela é parlamentarista e a possibilidade muito grande deputado do Congresso fazer alteração na legislação tributária, atendendo às vezes a questões menores, às vezes sem uma visão mais global, o presidente Eduardo Cunha mencionou há pouco, infelizmente o Congresso tem poucos especialistas, é uma matéria de especialistas, mas não cabe também dizer, olha, devia ir para o Congresso e não sofrer alteração, mas não pode, seria um absurdo, mas assim, é uma coisa muito especializada, que requer um debate muito técnico e às vezes nem sempre esse debate é técnico e ocorrem as alterações e as alterações muitas vezes são prejudiciais ou causam distorções a uma coisa que já não é perfeita. E aí gera essa contradição que é interessante, que o Vete estava mencionando, quer dizer, a gente é top na questão de sistema, de TI, e a gente é muito mal avaliado na questão da legislação, legislação, porque a gente cria um sistema muito complexo. O caso do Piscofins é uma coisa curiosa, um sistema de débito e crédito e lá na empresa eu inventei uma brincadeira de um sistema esquizofrênico, porque eu venho à Brasília, e estou falando aqui na frente do secretário, pedir para ser tributado, porque eu preciso de débito, eu só tenho crédito. então, assim, a cadeia da soja ou a cadeia de qualquer exportador, não é só da soja, desculpa se você esteja falando de uma questão específica, mas não é só da soja, várias outras cadeias sofrem do mesmo problema, quem está voltado para exportação ou tem um componente de exportação muito grande, ele não tem, na saída, não tem a tributação, ou quem também destina uma parcela grande para a cesta básica, quer dizer, então, assim, um setor, a cadeia da soja 50% vai para exportação, os outros 50% para o mercado interno, mas a cesta básica não tem débito, então, a gente só tem crédito, aí a gente fica dependendo de uma eficiência do sistema de devolução desses créditos, e aí é esquizofrênico, porque o contribuinte vem pedir para ser, aqui tem vários amigos da Receita Federal que já me viram pedir para ser tributado, a cadeia ser tributada, eu não, a pessoa física não, a pessoa jurídica, eu estou falando, não, não, já pegou o CPF, ali, já está, então, é uma questão curiosa, que faz parte dessa ineficiência da legislação, então, a gente é eficiente nos sistemas, mas a gente é ineficiente na legislação, uma parte da ineficiência não está na preparação dos projetos, não está na preparação das medidas, porque tem um rigor técnico, mas o processo, e aí a delicadeza do que eu estou falando, porque quando vai ao Congresso, o debate não necessariamente continua com o mesmo rigor técnico que é necessário, porque é uma matéria essencialmente técnica, e aí pode gerar algumas distorções que possam ser muito importantes. Em relação ao projeto, eu pedi aqui uma inversão de pauta ao Zé Roberto Afonso, mas ele disse que não podia, porque eu ouvi o ministro Levi falar que o secretário Rachid vai generosamente detalhar o projeto, todos ouviram, vai detalhar o projeto aqui hoje. Aí eu falei, Zé Roberto, se o ministro prometeu isso, o secretário podia fazer isso já, no início, que é para a gente comentar o que a gente vai ouvir, mas aí eu vou acabar não podendo fazer isso. Eu vou ter que falar só com o conhecimento que eu tenho, que a gente tem ouvido e tivemos também oportunidade, o setor, por meio da biop, teve a oportunidade de ser recebido mais de uma vez pelo secretário. Mas assim, do ponto de vista dos princípios que o ministro mencionou aqui, a simplificação, da eficiência, para aumentar a segurança jurídica, para a questão da neutralidade, estamos absolutamente de acordo. Qual é o contribuinte que não quer a simplificação? Qual é o contribuinte que não... A Dênia de Peça, outra coisa, já ia dizer que não quer a neutralidade, não, a gente quer a redução. Mas assim, qual é o contribuinte que não deseja ou não apoia todos esses princípios? Todos os contribuintes apoiam esses princípios, para aumentar a segurança jurídica, aumentar a eficiência do tributo, aumentar a simplificação, tornar simples o processo. A gente tem, na realidade, e já tivemos a oportunidade de ouvir da equipe da Receita, quer dizer, os diversos regimes que foram criados ao longo da vida do tributo. É o Everardo que vai falar sobre isso, não é, Fernando? A gente joga tudo o que não falou, a gente joga para ele. O Everardo vai detalhar essa questão aqui. Então, sobre os puxadinhos, os famosos puxadinhos, então, cada regime é um puxadinho. Eu sei que torna muito complexo para o físico dar conta desses puxadinhos, por melhor que sejam os sistemas. Mas, por outro lado, às vezes, são puxadinhos que a gente tem que não esquecer por que foram feitos. Algumas vezes, pode ter sido por um lobby forte, um aumento de um determinado setor ter conseguido aprovação de algum benefício lá no Congresso, na hora de tramitação de um projeto, etc. Mas, muitos desses puxadinhos, nós chamamos de puxadinhos, diz respeito a uma especificidade do setor. No caso, eu estava falando da cadeia da soja. Tem uma especificidade. Então, eu diria que é uma questão que a gente fica preocupado, faz parte das preocupações nossas. Como lidar com as diferenças entre os setores que exigem especificidade? Nós estamos falando de um tributo que permeia as cadeias mais longas, as cadeias que têm determinado destino, como é o caso nosso, exportação ou cesta básica. dizer, isso é uma especificidade. Para mim, não existe outro caso que tenha essa característica. E, portanto, um sistema de, um imposto de débito e crédito, se você não tem débito, como é que vai resolver esse problema? Não dá para tratar semelhante àqueles que têm uma cadeia mais distribuída de débito e crédito. Então, assim, do ponto de vista dos princípios, tudo que nós temos ouvido das autoridades da fazenda, a gente está inteiramente de acordo. em relação, por outro lado, às preocupações, são preocupações de desrespeito, secretário, inclusive, até por não conhecer ainda o projeto ou não conhecer o detalhe. Mas a gente vai ficar até o final para conhecer. Aí, que assim, a questão da alíquota, onde vai calibrar, o ministro mencionou, não, vamos fazer primeiro o PIS, depois vamos fazer o COFINS, e vamos com muita cautela, neutralidade, mas aí, porque tem que ajustar. Aí o ministro falou uma coisa que eu fiquei preocupado, ele disse de fazer um ajuste, mas um ajuste que ele ao mesmo tempo, ele chamou a atenção da despesa. Aí eu, opa, não tem aumento de carga tributária, mas o ministro falou da questão da rigidez da despesa, aí eu fico preocupado, porque eu acho que a despesa não devia ter essa rigidez, a despesa devia fazer parte da equação da definição da alíquota. Isso é que o setor privado hoje espera, uma solução que passe também por ajuste de despesa, porque a economia está parada, e a gente, circunstancialmente, podíamos dizer, conjunturalmente, está parada, mas ela está no nível, a tabela que o Verdi mencionou ali, nós somos, o Verdi falou com muito orgulho, nós não somos os campeões, nós somos os vícios, a gente está acostumado a ser vício da Argentina, então, nós somos os vícios, a gente ainda está na nossa frente na carga tributária. Então, a questão da fixação da alíquota é um tema, mas não dá para a gente falar nada, é só apenas falando no âmbito da preocupação. A outra preocupação que nós temos, porque, assim, o correspondente do desenvolvimento de sistema da receita, a gente não pode esquecer, na questão do custo de transação, não pode esquecer do efeito e do impacto também nos sistemas dos contribuintes. todo o desenvolvimento que tem do lado da receita tem um correspondente desenvolvimento que lá a gente chama de custo, está certo? Que impacta também o contribuinte. No final do dia, pode ser muito bom, não é? Como o e-social, eu acho que não lembro se você mencionou, que vai resultar em uma corra muito boa, mas, no primeiro momento, ele é um impacto, ele tem um custo, ele tem um custo, a gente não pode esquecer que é dimensionar isso. Tomate, um minuto. Um minuto. Ok. Então, temos aí a minha segunda preocupação, além da alíquota, é a questão de fazer essa transição dessa forma que durante um ano nós vamos ter um tributo a mais. Então, vamos botar um tributo sem tirar o outro. Isso tem custo, tem custo de transação. E, por fim, o sistema de crédito financeiro é uma coisa espetacular, o ministro mencionou, nós estamos de plena corte, isso vai ser uma mudança a confirmar se vem mesmo um projeto com crédito financeiro. É uma coisa muito boa, melhora muito toda a questão de judicialização, não é? Porque fica uma coisa muito difícil de ser administrada, a gente acaba tendo uma equipe enorme de contencioso, um custo de, se é custo de transação, você tem que incluir o contencioso, não pode incluir só o custo do departamento tributário, incluir o custo do departamento jurídico com os contenciosos que é consequência um do outro. Então, a nossa preocupação é a formação do crédito, ok, o problema é a liquidação desses créditos. Então, secretário, estamos assim muito esperançosos que o sistema de crédito financeiro, que é um avanço, um progresso muito bom, ele vem acompanhado de confirmações de um sistema de liquidação desses créditos eficientes e tão eficientes quanto necessário para o setor privado para diminuir os impactos financeiros no seu capital de giro. Então, eram esses comentários, os demais comentários, deputado, eu vou fazer só depois que o secretário detalhar o projeto conforme o ministro prometeu. Muito obrigado, doutor Marcos Tavares, ele que é vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bung Brasil, agradecer a participação e dizer que, na verdade, o Congresso Nacional não é só feito por especialistas em tributação, mas, tudo aquilo que é recepcionado, a gente procura interagir e, através dessa interação, não só com os organismos do executivo, mas também com a sociedade, com a iniciativa privada, o Congresso procura burilar, lapidar, dentro desse emaranhado extraordinário que aqui foi dito, não só pelo doutor Fernando, mas também por vossa senhoria, nós temos nessa configuração tributária extremamente complexa. E agora, para encerrar, o doutor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal do Brasil, e, nesse professor e ex-secretário da nossa Receita, vai concluir o painel para que nós possamos, em seguida, abrir aos membros da plenária. Bom, cumprimentando vossa excelência, deputado Monel Júnior, o moderador deste encontro, também cumprimentando os que participam aqui desta mesa, Fernando Rezende, Márcio Verde, e Márcio Tavares, senhoras e senhores, dois comentários iniciais antes de entrar na minha exposição diretamente. Primeiro, é para cumprimentar o IDP, na pessoa da professora Fátima Cartacho, pela extraordinária capacidade de mobilização para debater um tema dessa importância e de organização desse encontro. O segundo, é para fazer também uma observação brevíssima sobre a exposição de Márcio Verde, quando falava de uma coisa que eu sempre apontei como um paradoxo, que é o extraordinário desenvolvimento da administração tributária brasileira em termos de utilização de novas tecnologias de comunicação e de informação e os elevados custos de conformidade como parte integrante dos custos de transação. Eu tenho dificuldade de superar e de compreender esse paradoxo, mas eu presumo muito mais, sem nenhuma evidência que me dê segurança quanto a isso, que o grande custo de conformidade é a litigiosidade. A litigiosidade do sistema tributário brasileiro que advém de uma questão lá do começo, que é o excesso de matéria tributária no texto constitucional. Nós introduzimos conceitos como cumulatividade. É um conceito estritamente técnico na Constituição brasileira e quem olhar a legislação do ICMS, eu posso dizer com alguma experiência que aquilo mais se assemelha a um convênio do CONFAES. Tamanho, nível de detalhe que é posto na Constituição. Isso abre um espaço notável para a litigiosidade e essa litigiosidade é muito difícil de ser superada porque não conheço nenhum parlamentar que tenha feito fama, prestígio, por meio de apresentação de emendas supressivas na Constituição. O que se faz é modificativa e aditiva, quer dizer, suprimir ninguém faz. Então, nós temos aí um fardo pesado que não é da Constituição de 88, mas foi sobretudo na Constituição de 88 que criou essa situação que faz com que o judiciário viva assoberbado de processos e de ações em função justamente desse elevadíssimo grau de litigiosidade no sistema tributário brasileiro. E aí passo a encarar a questão direta do PIS e COFINS. Fernando falou do nascimento e primeira infância do PIS e do COFINS. Eu vou cuidar dos... Já que tu... Não sei se chegar até a morte, mas vou falar agora para os anos subsequentes e dando um pouco da minha própria experiência na condução desses processos. E primeiramente para dizer o seguinte, acho que uma questão central dos sistemas tributários e aí eu recorro a uma citação do grande tributarista alemão Klaus Typik é a simplificação. Simplificação é a questão central dos sistemas tributários brasileiros. Os sistemas tributários vão evoluindo e naturalmente vão ficando cada vez mais complexo. Esse é um processo de evolução degenerativa dos sistemas tributários e que se tem todas as vezes fazer um esforço para tirar a complexidade e voltar e esse é um processo eterno. Então, simplicidade para usar, portanto, a recorrer à citação de Klaus Typik no seu famoso moral tributária do Estado e do contribuinte é a questão tributária central do mundo, não apenas do Brasil. E foi isso que inspirou a introdução no Brasil, como mencionou o Márcio, do regime do lucro presumido no imposto de renda. É um regime simplificado que creio que demos na minha administração alguns passos para torná-lo mais efetivo, muito mais efetivo do que era antes. Bom, é isso também que explica a introdução do simples como regime destinado às pequenas e microempresas, que hoje foi copiado primeiramente pelos argentinos. Quando criaram o monotributo, Márcio e Epios disseram que, como era uma imitação, fazendo um trocadilho em espanhol, era o tributo de los monos. Eles estavam precisamente imitando o que nós estávamos fazendo. Mas, evidentemente, estão bem-humorados. Bom, então, o simples fez um sucesso absoluto. Acho que, em determinado momento, até um certo exagero. Eu, como originalmente cria isso, agora existe algum certo exagero, quer dizer, ele é bom, mas não precisa ir mais longe do que vai, senão começa a ficar complexo, ou seja, por alcançar outras áreas. Bom, então, esses dois regimes foram criados dessa forma. Originalmente, como se sabe, o PIS e a COFINS tinham incidência estritamente cumulativa. Tinha um problema concreto, que era nas exportações. Problema que foi mais que superado com o estabelecimento de uma forma de presunção através do chamado crédito presumido do IPI, que eu diria até que era generoso, porque na sua concepção original admitia que antes da operação final de exportação existiam 18 elos na cadeia de produção. Portanto, era mais que generoso. Quer dizer, só numa situação absolutamente atípica e que não serviria como exemplo é que não haveria a desoneração. Há problema da cumulatividade? Sim. E foi isso, foi essa pressão que existiu muito grande que originou a ideia da hipótese não cumulativa para o PIS originalmente, depois a COFINS. Como é que foi feito isso? Antes disso, já tinham sido criados alguns regimes de incidência concentrada, tributação concentrada, nomeadamente nos setores de farmacêutico, automotivo e de combustíveis. E qual era o objetivo dessa tributação de incidência concentrada? Enfrentar a sonegação duríssima para enfrentar na área de combustíveis, não tanto, mas de algum modo também importante na área do setor farmacêutico e no setor automotivo. Mas de combustíveis com as mudanças que se superaram no sentido de liberalizar o comércio era uma tarefa extremamente difícil. Olha que eu usei de tudo que podia imaginar de recurso para enfrentar isso até que precisamos fazer uma emenda constitucional com a criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico chamada CID para poder enfrentar isso. Eu me surpreendi um dia quando estava fazendo uma expulsão defendendo uma mudança que eu achava que era o interesse dos contribuintes. Já falo de atividade recente como consultor. E vi o setor de combustíveis contra. E eu fiquei perplexo, surpreso. Por que contra? Parece ser tão interessante. E eles responderam de uma maneira que eu compreendi e fiquei assustado. Nós somos contra qualquer coisa que mude. qualquer mudança. Ele lembrou muito bem a frase dita pelo Duke de Cambridge no final do século XIX, certamente depois que incomodou-se com uma coisa desse gênero, expediu uma ordem nos seguintes termos. Qualquer mudança, em qualquer lugar, em qualquer tempo, por melhor que seja a razão, deve ser considerada como deplorável. É o supra-sumo do radicalismo conservador. Pois bem, mas eu me surpreendi com isso. Mas eu compreendo o drama que eles viveram. era um drama quase da impossibilidade de competição por conta da sonegação. E esse regime foram criados anteriormente à criação da hipótese não cumulativa para o PIS. Então, quando vamos partir para a hipótese não cumulativa para o PIS, nós tínhamos, primeiro, que lembrassem da Constituição, no artigo 195, que diz que a base de cálculo dessas contribuições são receita ou faturamento. o que me remete naturalmente para a ideia da tributação da renda. Tributação da renda, tributação sobre a empresa, sobre a pessoa, sobre o ente. Distintamente da tributação do consumo, que é a tributação do produto e não do ente. Não portanto da empresa, não portanto da pessoa. E é isso que a Constituição já sinalizava que buscasse essa solução. A tributação cumulativa para todos era idêntica à tributação da renda no regime do lucro presumido. A diferença, obviamente, era alíquota. Mas a Constituição, a concepção era a mesma, era idêntica. Não havia nenhuma diferença entre as duas coisas. Bom, então, se vamos partir para a não cumulativa, não parece fazer sentido que façamos qualquer uma coisa distinta, em relação àqueles que estão no lucro presumido. Vamos buscar agora os que não estão no lucro presumido e não estão nesse regime de incidência concentrada. E ao buscar isso, nós tínhamos dois caminhos. Um caminho seria a tributação, um modelo tributo contra tributo, outro modelo base contra base. Por que a opção da base contra base e não tributo contra tributo? Porque se eu estabelecesse tributo contra tributo, ou como dito mais popularmente, de imposto contra imposto, eu só não estou usando a expressão porque aqui não estou falando de imposto, se eu estivesse adotando essa regra, eu começaria a estabelecer agora diferenciação de tratamento em função da natureza da aquisição. Digo melhor, eu tenho uma empresa que é optante do Simples, eu tenho uma empresa que é não optante do Simples, a optante do Simples transferiria menos crédito do que a não optante do Simples. Então, eu comecei a estabelecer pela via tributária um regime de preferência na aquisição, em detrimento dos optantes do Simples e em favor dos que não são optantes. Então, a saída, e ficava todo consistente, era aproximar da tributação da renda. E é esse que foi o caminho. Bom, e por que não se fez igual? Eu respondo com absoluta precisão, não se fez igual para não se entender que era imposto de renda e outra vez agora passar a discutir em termos de partilha de rendas. Então, se buscou alguma coisa diferente, portanto, um derivativo da tributação da renda, por exemplo, pela exclusão da detutibilidade da folha de salários. E, além disso, isto facultava a introdução de uma alíquota menor. Porque se eu fosse aumentar a detutibilidade, evidentemente que ia buscar uma alíquota maior. Então, portanto, sempre dentro do contexto de uma tributação de renda, não de consumo. Base contra base e não tributo contra tributo. Essa é a lógica do sistema. Bom, nessa lógica eu posso chamar a atenção de alguns detalhes. Quando se falar, por exemplo, na conceituação de insumos, é o conceito de insumo do imposto de renda, não o outro. era isso que estava posto lá. Isso eu estou dando a interpretação autêntica. Então, esse é o que estava lá conceitualmente. Bom, segundo, segundo aspecto também a considerar. Quando se foi introduzir o PIS, é claro que ninguém tinha certeza quais seriam os impactos disso. Por isso mesmo que, talvez com alguma prudência, se disse, a fixação da alíquota que é um certo grau de arbítrio. Por mais informações que dispuséssemos dentro do próprio fisco, ela envolveria algum grau de arbítrio. Ela foi feita com alguma calibragem para cima, sem a menor sombra de dúvidas. Está aqui um dos que ajudaram a fazer isso. Estou apontando aqui a colaboração. Mas dissemos o seguinte, como isso só vai durar dois meses, dentro de um ano se rever tudo isso. E aí seguiu tudo como estava. A partir de então, foram criados um conjunto, uma miríade de regimes especiais que tornaram esse tributo, essa contribuição ou alguma coisa absolutamente incompreensível. Mas os regimes especiais, eu compreendo a pressão e tudo o mais que foi feito, eles são produtos, são decisões voluntárias. Isto não é de geração espontânea, isso não nasceu do tributo, foi introduzido nele, como se fez no ICMS. Eu administrei o ICM nos anos 70 que nem de longe se assemelha à complexidade que é hoje. Foram os próprios administradores fiscais, formuladores de políticas fiscais, os legisladores que introduziram a complexidade. A complexidade foi feita com a mão humana, não decorreu de nenhuma inspiração divina. Então, são todas as coisas que aconteceram dessa forma e foi assim que eu vi. Agora, eu não conheço que mudança vai ocorrer e, portanto, só posso falar em termos da informação que eu disponho a partir dos jornais. E vejo três pontos. Três pontos. Unificação. Eu não vejo sentido falar em unificação. Unificação se opera quando eu faço a fusão completa ou quando tem duas coisas que tem dois nomes diferentes são a mesma coisa. Todo esforço que se fez foi para tornar a legislação do PIS igual ao do COFINS. E são iguais. Na verdade, a dita unificação era só introduzir um problema porque, do ponto de vista do contribuinte, emitir dois DAFs ou um DAF, definitivamente isso não constitui custo nenhum para ninguém. Quer dizer, só introduzir que é o problema levantado por Fernando que agora, dadas as destinações distintas do PIS, e do COFINS, eu vou introduzir uma variável para tornar essa conversa bem complicada. O que é que eu faço? Põe na Seguridade Social? É a contribuição de Seguridade Social? E o FAT e o BNDES estão na Seguridade Social? Quer dizer, eu abro uma discussão gratuita. Então, segundo ponto. Segundo ponto é a questão de complexidade. Não há menor sombra de dúvidas que um regime onde o tributo é determinado pela aplicação de uma alíquota sob base de cálculo é o mais simplificado que alguém possa conceber. Não há nada exceto agora se imaginar aquele imposto que é determinado por um valor por pessoa. Exceto esse, que é uma situação drúxula. Quer dizer, não existe nada mais simples do que isso. Qualquer coisa diferente disso é para tornar mais complexo do que está. Existem problemas em relação à hipótese não cumulativa? Óbvio que existe. E eu comecei dizendo. E que eles têm que ser resolvidos? Óbvio que tem que ser resolvidos. Agora, não precisa jogar a água fora da bacia com a criança dentro. Quer dizer, os contribuintes que estão no regime cumulativo não estão postulando essa mudança. Não estão desejando essa mudança. Por que levar essa mudança para os contribuintes para exatamente criar uma reação contrária em situação de absoluta, vamos chamar assim, desconformidade entre as políticas de governo e a percepção da população? Ou seja, eu entenderia como uma espécie quase de provocação de graça. Está provocando. Ninguém está pedindo isso. Terceiro ponto. É inevitável qualquer que seja a solução que minimamente para alguns importe um aumento de carga tributária. Não existe possibilidade. Porque, como se sabe, uma média, como bem lembrava o poeta romano Trilussa, é uma ciência muito esquisita em virtude da qual eu como dois frangos e você não come nenhum e concluímos que em média cada um comeu um. Então, se eu tomo uma média, é claro que alguém passou e alguém ficou. Quem ganhou fica quieto. E quem perdeu vai chiar a beça. Ou seja, vai ter aumento de carga tributária. Então, eu dizia, primeiro, do ponto de vista de unificação, eu não vejo sentido. Segundo, do ponto de vista de complexidade, é aumentar a complexidade. A apuração em regime de créditos e débitos é mais complexa do que uma apuração de simples incidência de um alíquota sob uma base de cálculo. Não fosse assim, não haveria razão para tamanho sucesso do símbolo. Que é exatamente isso que eu estou mencionando. Terceiro, em termos de carga tributária, minimamente, se não para todos, minimamente para um grupo significativo, importará aumento de carga tributária numa situação onde a carga tributária também está elevada. tudo isso que eu estou falando não elide também a constatação de que o regime que a hipótese não cumulativa do PIS e COFINS merece uma mudança profunda. Merece ser reconstruído. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, doutor Everardo. Foi muito boa a sua explanação final. Nada de necrópsia por enquanto. Apenas orientações na terapêutica. Eu, agora, não me informaram quanto tempo a plenária dispõe, mas acredito dois minutos é suficiente para o questionamento. Não sei se alguém queira fazer algum questionamento, eu gostaria que alguém pudesse apoiar com um microfone. Não sei se tem um microfone auxiliar. Só listando que as pessoas se identifiquem e formulem suas questões em dois minutos. Luiz Dinesi, presidente da Confederação Nacional de Serviços. A entidade acho que vai mais sofrer nessa mudança. Primeiro, o doutor Fernando colocou claramente esse problema do PIS. O PIS é um imposto que hoje vai para seguro-desemprego e é o bônus salarial. E é o recurso do FAT, do qual eu sou conselheiro também do FAT, que nos preocupa saber como é que vai ser essa divisão. Não sei, já tivemos uma conversa com o secretário Rachid, ele falou, não, mas isso a gente acerta na divisão, como fazer exatamente para não criar um problema nos recursos que vão lá para o FAT. Bom, e é uma preocupação nossa. Segundo, com relação ao problema da unificação, realmente, se houver uma unificação para uma simplificação tributária, no sentido de que, em vez de dois DARF fazer um DARF só e recolher os impostos em um único sistema, nós não vemos nenhuma diferença em relação a isso. Não tem como, não teríamos, podíamos simplificar esse aspecto. Agora, o problema não é esse problema da simplificação nesse sentido. Simplificação que nós questionamos é que isso vai fazer com que haja uma diferenciação entre as bases tributárias de serviço e da indústria. Ou de outros setores, ou do comércio, por exemplo. nós não temos poucos insumos para descontar, para nos acreditarmos desses recursos quando se tem uma alíquota maior. Então, não temos essa cadeia extensa que, eventualmente, a indústria tem. A indústria vai receber isso com bons olhos, evidentemente, porque vai se acreditar de tudo aquilo que ela tiver. Nós, no setor de serviços, e a maioria desse serviço presta diretamente ao consumidor final, então não temos nada para nos acreditar. A única coisa que nós temos mais de crédito é a folha de pagamento, onde efetivamente a gente tem um custo maior e que nós pagamos essa conta da previdência, quem paga hoje é o setor de serviços, que representa 70% do emprego no Brasil, e essa sim é uma preocupação nossa. Como nós não temos esses créditos, essa alíquota que vai ser colocada, nós gostaríamos muito, depois o secretário vai ter de falar alíquota, não sei se ele pode falar hoje, gostaria disso, mas se ele falar esse número, pode estar certo, o secretário, a gente vai discutir o mês inteiro, espero que não muito segredo, porque se não chegar na hora a gente não pode discuti-lo, mas realmente isso nos preocupa. E como o setor de serviço é muito mais volátil do que o setor tanto da agricultura como da indústria, isso pode acarretar até se uma carga tributária muito forte e ir para a informalidade, apesar de todos os controles hoje que a Receita Federal tem, e quero elogiar exatamente esse serviço que a Receita tem de informatização, o E-Social, nós defendemos o E-Social, a implantação do E-Social, que vai ser muito bom para todas as empresas, que evidentemente cumprem as decisões, as legislações, mas nos preocupa essa possibilidade de nós termos uma evasão se a carga tributária for muito grande em cima do setor de serviço que nós, como foi falado aí, o próprio secretário Everardo colocou que quando foi feito esse posicionamento das alíquotas naquela época, houve aumento de carga tributária e nós entendemos que vai haver carga tributária para determinados setores e a média não vale para todos, nós vamos ter uma carga tributária, cada empresa vai ter um custo de taxas diferentes, porque cada um pode implementar um percentual de créditos em relação a outros, no setor de serviço inclusive isso é muito dispares, nós temos setores que vão se beneficiar e outros setores que não vão se beneficiar com eventual alteração de sistema, por isso nos preocupa um pouco essa alteração e gostaríamos de saber com mais detalhes qual será. Obrigado. Nós vamos conduzir da seguinte forma, vou combinar aqui que a cada três intervenções os palestrantes façam seus comentários. A palavra ainda continua facultada plenária, alguém queira fazer alguma intervenção? Não havendo quem queira fazê-lo, passar aos palestrantes. Doutor Fernando. Deixa eu acrescentar duas ou três questões em cima do que foi comentado aqui na mesa e em cima da pergunta do Luiz. Primeiro, certamente, já foi mencionado aqui, não há como, você pode até imaginar que você consegue preservar a carga tributária global, mas a distribuição entre setores, obviamente, todos nós aqui temos certeza que vai ser diferente. E é diferente a sua questão em função de como as cadeias produtivas estão organizadas em diferentes setores de atividade e como as cadeias produtivas se organizaram ao longo de 25 anos para conviver com a situação vigente. Foi o ponto que o Marcos Tavares mencionou aqui. Os empresários, os setores não ficaram parados enquanto a legislação tributária foi se tornando muito mais complexa e isso, inclusive, explica a multiplicação dos regimes especiais que ninguém sabe dizer quantos são, mas certamente são mais de três dezenas ou de quatro dezenas. Ora, o que que não é trivial? Certamente o pessoal da Receita, o secretário Rachid sabe disso. Não é trivial é o fato de que só será possível aferir essa situação depois que forem conhecidos os detalhes e as alíquotas. Agora, de antemão você pode dizer o seguinte, cadeias produtivas que são curtas e que agregam pouco valor na sua atividade final vão ser oneradas se a alíquota for uniforme ou se não haver uma diferença de alíquotas que compense isso. Cadeias produtivas que agregam mais valor ao final vão ser beneficiadas se aplicar uma média. Agora, nós não conseguimos saber de antemão qual é esse resultado e esse vai ser um trabalho muito grande que vai ter que ser feito na discussão dessa proposta em função da preocupação de todos de que o problema não é só a carga tributária geral, o problema é cada um tem a sua situação particular e vai ser muito difícil avançar no desmonte dos regimes especiais que foram criados para lidar com essa situação. E aí, voltando ao ponto do Márcio Verde, além do paradoxo que o Everardo mencionou, tem um paradoxo que é equivalente mas dito de outra maneira. Nós vivemos o Brasil durante muitos anos dizendo o seguinte, o melhor sistema tributário é aquele que pode ser bem administrado. Nós invertemos a regra, nós temos uma enorme capacidade de administrar bons sistemas e temos o pior sistema do mundo. Nós não conseguimos dar esse exemplo para o resto do mundo e nem para a América Latina. essa questão levanta uma preocupação que eu diria adicional. Que é, um tempo atrás conheci uma expressão, evidentemente, os brasileiros, todos, por diferentes razões, foram se habituando a privilegiar um princípio tributário que não está nos textos acadêmicos e nem na vida prática internacional. Que é o princípio que eu chamei da comodidade tributária. Que se materializou de várias maneiras na substituição tributária, no simples nacional. Quer dizer, a simplificação não como mecanismo de garantir que o imposto é melhor, mas a simplificação exatamente como resposta a um sistema tributário que cada vez foi piorando. e o limite, basta mencionar, o simples, na sua concepção, tinha um limite pequeno. O limite do simples brasileiro hoje é o maior de todo mundo. É incomparável. É incomparável. Não dá para a gente achar que o problema todo vai ser resolvido pela simplificação. A simplificação, foi mencionado, é a simplificação da legislação, não a simplificação dos procedimentos operacionais para cobrar o tributo. Isso é que nós não estamos discutindo. nós temos que discutir que a nova proposta que vai ser apresentada em algum momento adiante, como é que nós vamos simplificar a legislação do PIS-COFINS para que ele, de fato, traga a simplicidade que a gente quer. Acho que esse é o ponto que eu queria... Obrigado, doutor Fernando. Doutor Everardo? Bom, eu quase não vou falar porque vou citar a frase dos outros. Eu gosto muito de ler algumas cartas escaneveno de alguns estadistas e governantes. Tem uma carta que Maurício Nassau deixou para o seu sucessor, eu gosto muito dela, que eu vou parafrasear uma das frases que ele usava em relação ao Estado. Eu tenho muito cuidado quando eu tiver a fazer mudanças para saber como aquilo vai ser percebido para o contribuinte e se é aquilo de fato que o contribuinte quer. Ou seja, parafraseando Maurício, não incomodar o contribuinte por coisa de pouca monta. Ou, usando uma outra frase do mesmo tipo, do grande cientista político, sociólogo, do Maurício Pensador do século XX, Raymond Daron, que, numa conferência aqui na UNB, dizia que eu não vim lhes ensinar a pensar, mas apreciaria que tomassem, apreciaria muito que observassem duas virtudes intelectuais. Primeiro, respeito aos fatos. Segundo, respeito aos outros. E, para concluir com a outra frase, por isso eu disse não era eu que ia falar, é dizer o seguinte, eu vejo muitos comentários sobre o imposto sobre o valor agregado, sobre o modo de extração do valor agregado. Sim, é uma coisa sofisticada. Temos muitas discussões hoje sobre se ele seria o imposto do século XXI. Mas isso é uma discussão que não cabe aqui e, por enquanto, é só uma especulação que, especialmente eu e o Fernando, temos feito em torno disso. Mas, sobre isso, eu lembraria agora uma frase que me foi dita por Roberto Campos numa conversa que eu gostei muito. Depois disso não era dele, eu disse, se não for sua, fica para mim. Então, sobre exatamente o valor agregado. Mais grave do que profanar o sagrado é sacralizar o profano. O valor agregado é o profano. doutor Márcio. É, eu eu fico lhe peço licença, eu acho que o setor serviços no Brasil, hoje, ele tem que ser, pelo menos, é a minha posição. O imposto sobre o valor agregado está em mais de 140 países do mundo. E, que eu me lembre, em todos, ele incorpora o setor serviços. o Brasil, que eu sempre vejo a discussão da reforma tributária do ICMS, eu sempre me assusto um pouco dizer, e o ISS vai seguir nos municípios de 2 a 5? Eu tenho medo que o Brasil seja classificado de paraíso fiscal dos serviços no futuro, porque se na Europa tem um IVA de 19% que atende serviços, nos a maioria dos países, no Chile, nos outros, na Argentina, aqui do lado. Enquanto o imposto sobre o serviço tiver a nível municipal em cascata em 2 a 5, eu comentei que eu gosto do Piscofins, uma, peço vênia, eu sou o cobrador de impostos, então eu tenho direito de pensar assim. Eu acho bom porque o Piscofins faz o imposto do setor serviço pagar uma taxa, porque, ou seja, o fato que não vai ter crédito é que se é um serviço não tem crédito, fez o serviço tem que pagar, se tiver no presumido paga 13,65 sobre o faturamento. Agora, o que me preocupa, eu sei que vai ter um impacto no setor, eu nem conheço a proposta, até me sinto um pouco desarmado para entrar na discussão, mas eu acho que a tributação do setor de serviços no Brasil tem que mudar, vai ter que passar por uma ampla discussão, porque o Brasil não poderá ser o país da próxima, o único país que venha ter um IVA e os serviços de fora. Quer dizer, a gente, eu não estava à época, mas imagino que quando foi dada essa potestade, essa capacidade tributária aos municípios, a gente estava falando de um outro tipo de serviço. Então, eu não tenho conhecimento nem da proposta que está para ir mais profundo na discussão, mas eu me preocupo que o setor serviço continue tributando como ele hoje é feito. Obrigado. Dr. Bernardo Api, uma palavra. Bom, eu queria comentar rapidamente essa questão do sistema base contra base, sistema imposto contra imposto. A rigor, se você tivesse um único regime, uma única alíquota que pegasse todas as empresas, independentemente de setor, de porte, eles seriam equivalentes e não teria diferença você tributar pelo regime de base contra base ou imposto contra imposto. O fato é que no Brasil nós temos uma série de empresas que seja pelo setor, seja pelo porte, ficaram no regime cumulativo e pagam 3,65. No regime atual de base contra base, essas empresas estão pagando 3,65 gerando crédito de 9,25. E aí, nós começamos a ter distorções alocativas que podem ser relevantes, muito relevantes. A coisa boa da economia de mercado é que ela induza você a ter uma alocação de fatores que é eficiente. A hora que eu estou minimizando o custo, a hora que uma empresa está minimizando o custo, ela está minimizando a quantidade de trabalho e de capital que está sendo alocada na produção daquele bem ou serviço que ela está produzindo. Na hora que eu começo a gerar distorções tributárias que me induzem a me organizar de uma forma e não de outra, eu estou, muitas vezes, fazendo aquela que a empresa sempre vai buscar minimizar custo, ela vai fazer aquela opção que é melhor do ponto de vista de minimizar o custo da empresa, mas não é a melhor do ponto de vista de maximizar a eficiência econômica e minimizar o custo econômico da produção. Então, só para dar um exemplo, assim como no regime cumulativo, o regime cumulativo simples, induz as empresas a se verticalizarem porque a empresa que terceiriza acaba pagando mais imposto do que a empresa que faz tudo vertical, de forma verticalizada e isso, na verdade, muitas vezes, leva a uma organização ineficiente da produção, se eu tenho um sistema em que o fornecedor paga, se é uma empresa do lucro presumido para 3,65, se é do simples paga menos ainda, às vezes menos de um e gera um crédito de 9,25, eu estou gerando um incentivo econômico para fazer exatamente o oposto. A empresa, muitas vezes, pode ser mais eficiente produzindo internamente, mas ela gera uma indução a terceirizar a produção, às vezes, de forma ineficiente porque vai gerar um crédito maior do que ela está pagando, enquanto se ela fizer internamente, ela vai pagar 9,25. Então, nós temos aí uma questão de eficiência econômica que é extremamente importante. A discussão de simplificação do sistema tributário, e eu concordo com o Fernando totalmente, ela é importante do ponto de vista da legislação, tem que tirar, limpar enormemente a legislação do Piscofins, tirar esse monte de penduricalho, esse monte de regime especial que foi colocado, isso é fundamental. Agora, o sistema tributário mais simples é o sistema simplesmente sobre faturamento, ponto, sobre receita, não tem nem que deduzir os insumos para achar a base do valor adicionado e incide a base. Deste ponto de vista, se você não tiver um sistema que é único, que não tem exceção nenhuma, aí no Brasil tem um monte de exceção, aí desse ponto de vista, o sistema de imposto contra imposto, se a gente for continuar tendo alguma empresa ou algum porporte ou por setor que continua estar no regime cumulativo, nem que seja as empresas do simples, então é melhor o regime de imposto contra imposto e não o regime de base contra base, porque senão nós estamos gerando distorções que do ponto de vista das empresas fazem sentido, do ponto de vista da produtividade do país são um desastre. Não é por acaso que na verdade praticamente não existe lugar no mundo onde tem um sistema de base contra base. O Ricardo Varsano tem um levantamento, ele menciona que além do Brasil no Piscofins, acho que a Itália tem um tributo específico, não é nem o IVA deles, é um tributo específico que também usa base contra base e só. E só. Não é por acaso que praticamente todos os países relevantes do mundo, à exceção dos Estados Unidos, faz a tributação da produção de bens e serviços por um IVA. Porque esse é um sistema que gera menos distorções. É o sistema que do ponto de vista é o sistema que permite você desonere completamente as exportações, é o sistema que permite você desonere completamente o investimento sem gerar distorções, é o sistema que permite você onere importações da mesma forma que a produção nacional e com isso não gera distorções. Então eu acho que desse ponto de vista a proposta do governo anunciada aqui pelo ministro Levi de transitar do sistema de base contra base para o sistema de imposto contra imposto eu acho positiva, acho importante a gente pegar isso porque a gente tem que incluir, essa é uma coisa importante no Brasil, no parlamento principalmente, falar em eficiência econômica muitas vezes não sensibiliza ninguém, mas infelizmente é isso que determina a capacidade de crescimento do nosso país no longo prazo. Muito obrigado doutor Bernard. vou passar aqui a palavra ao doutor Fernando e em seguida ao doutor Vera. Um comentário muito rápido. O IVA surgiu na segunda metade do século passado na França e veio para o Brasil em 1960 antes em 1960. Qual era a teoria do IVA? A teoria do IVA era desincentivar a verticalização das cadeias produtivas porque todos os impostos que incidiam cumulativamente incentivavam a verticalização para pagar menos. Então vamos permitir que a atividade econômica se desverticalize. Agora, a teoria do IVA surgiu o IVA deve ter uma alíquota única e nenhuma exceção. Isenções ao longo da cadeia não são compatíveis com a lógica do IVA. Então se nós estamos falando não IVA que é o nosso objetivo nós devemos defender esta linha. Nós teríamos que caminhar neste sentido. Agora, por que que não tem mais um IVA puro no mundo? Nós temos que nos perguntar isso. E essa é a questão que a gente vem discutindo. Eu venho discutindo isso muito com o Everardo. O mundo mudou. A atividade produtiva do século XXI está cada vez mais distante da atividade produtiva no meados do século passado baseado em produção física e cada vez mais a economia se torna uma economia digital. E isso impõe um desafio para você acomodar a lógica da teoria do IVA a uma realidade que mudou muito nos últimos sei lá quantos setenta anos pelo menos ou mais. Então, nós não estamos discutindo essa questão. Eu concordo com... Não é possível a gente fazer um salto desta envergadura dentro da realidade que nós temos. Agora, acho, sim, que a gente poderia ser um pouco mais ousado na discussão de um passo que, se ele for um passo bem dado, ele pode gerar aquilo que o Brasil está precisando. Ele pode gerar uma dinâmica de modernização tributária na direção certa. o que eu me preocupo por estar nessa vida há muitos anos e pelo fato de que ninguém controla o desdobramento de um processo desse. É imprevisível. não tenho resposta. Tenho receio de que a gente está com um remédio certo para um doente errado. E que, voltando à analogia com a medicina, os efeitos colaterais de um remédio que não está muito adaptado à doença agressente pode ser mais prejudiciais do que aquilo que a gente imagina. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Everardo. Doutor... Iágaro. Obrigado, doutor Everardo. A questão é sobre o ponto falado pelo secretário Everardo, que é a questão da complexidade que nós temos de não incomodar o contribuinte. Eu pego o gancho do que o Bernard falou. Nós somos o único país, talvez, com esse sistema de base contra base e ele é compreensível quando ele foi criado porque nós não tínhamos o nível de informação que hoje nós temos. e esse nível de base contra base é o que foi falado antes, que a grande dificuldade que nós temos hoje na Receita é porque cada CNPJ tem um sistema tributário do PIS e COFINS. E isso, eu falo porque eu sou da fiscalização, respondo pela fiscalização na Receita, e isso nos causa um trauma tremendo porque é uma contribuição que se tornou inauditável do ponto de vista à distância. E qual é a grande vantagem, qual é o grande cenário que nós temos de oportunidade em relação ao modelo tecnológico que nós temos hoje com a nota fiscal eletrônica, mais ainda com a nota fiscal de serviço eletrônica, e com isso nós vamos ficar com uma pequena parte das despesas necessárias para uma empresa que não são acobertadas por documento fiscal. Tem mercadorias, tem serviço, e tem uma outra parte que não é contemplada, que seriam os aluguéis, por exemplo, que precisaríamos criar uma forma de controlar esse crédito. A grande vantagem do modelo, e nós caminhamos para isso na administração tributária no Brasil, é chegarmos numa visão de futuro de curto prazo, curto prazo é dois, três anos, quatro anos se depender do acordo com os municípios da padronização da fiscal, é de nós sabermos antecipadamente qual é o crédito e qual é o débito que cada contribuinte tem, sem a necessidade de nós adentrarmos na escrituração dele. Isso gera uma tremenda segurança jurídica sobre o ponto de vista do crédito, porque hoje não há auditoria que nós façamos no PIS da Copins e que não há discussão se isso dá crédito ou não dá crédito. E isso nós vamos evitar com a nova contribuição que só é possível diante do cenário tecnológico. Portanto, até o professor Everardo, meu amigo, eu acho que nós poderíamos sonhar mais alto, pensar mais alto nessa possibilidade que no passado é compreensível que nós tínhamos que fazer base contra base quando não tínhamos elementos e eliminamos essa simetria que ocorre com os sistemas de simples ou sistemas de presumido que tínhamos até então vigente. Então eu queria só trazer esse comentário para mostrar que no futuro de curto passo de tempo nós já fizemos isso em relação à DPJ, nós eliminamos a DPJ, estamos trocando todas as declarações das pessoas jurídicas por estruturação e acho que nós temos uma oportunidade única de mudar esse modelo de ter menos custos para as empresas e mais transparência para o FISCO. Então é só essa contribuição. Muito obrigado, doutor Iágaro. Antes de passar a palavra ao doutor Everardo, nós só temos mais pela organização mais cinco minutos, eu gostaria de saber da plenária se tem alguém mais que queira fazer alguma colocação. Não havendo, eu passarei ao doutor Everardo e em seguida aos outros palestrantes para encerrarmos o nosso painel. Doutor Everardo. Bom, o que o Iágaro levanta é absolutamente claro para mim que o sistema que é o regime não cumulativo do FISCO-FINS é caótico, a torcida do Flamengo sabe disso, todos estão de acordo, não tem a menor dúvida. Que precisa modificar isso, não tem a menor dúvida. As questões que foram são as seguintes, e para modificar isso, tem que modificar o outro? É a primeira questão. E a segunda questão para dizer o seguinte, uma coisa que, quando se falou aqui, no regime base contra base tem uma situação ou outra no mundo. Mas tem um erro de premissa. A premissa é o seguinte, a tributação de FISCO-FINS é uma tributação filiada, a família da tributação da renda e não do consumo. E a tributação da renda, o lucro real é base contra base. Negar a base contra base seria dizer o seguinte, extinga-se o imposto de renda. Imposto de renda é justamente isso que se faz no mundo inteiro. Foi isso. Doutor Márcio. Eu só queria agradecer por esta oportunidade, por esse convite, felicitar outra vez a IDP, felicitar o senhor, deputado, e estou muito feliz de ter participado nesta discussão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Doutor Fernando, mais alguma colocação? Nada, como disse o Ciclo do Lívio, nada adequado. bom, eu quero justificar a ausência do doutor Márcio Tavares, ele estava febril, teve que se ausentar, diante da climatologia, eu atesto, não vou pedir o óbito, porque, na verdade, o doutor Márcio aqui foi extremamente participativo, colaborou. Quero agradecer a doutora Fátima Cartachi, em nome do IDP, o convite que me fez para mediar e moderar esse painel, agradecer também ao doutor Rachid, que lembrou a nossa participação, e cumprimentar aqui, não só o doutor Márcio Tavares, doutor Márcio Verne, doutor Fernando, doutor Everardo Maciel, agradecer a todos que participaram do debate, acho que foi extremamente importante, e, ao final de tudo, vamos ouvir o que é que o doutor Rachid tem, de importante para o país. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, agradecemos aos painelistas e registramos a presença do senhor Otávio Bucão Nascimento, diretor tributário da Vale. Informamos que o nosso evento, o nosso seminário é patrocinado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Teremos agora em seguida o almoço oferecido pelo IDP, o voucher, cada participante receberá um voucher para participar deste almoço que será servido no primeiro subsolo, nossa equipe de recepção já está à disposição para atendê-los. Informamos que a série IDP Saraiva também conta com publicações sobre direito tributário. O livro Keynes Crise Crise e Política Fiscal do economista José Roberto Afonso resgata reflexões teóricas de John Maynard Keynes sobre finanças públicas e política fiscal. Para mais informações acesse o site do IDP www.idp.edu.br barra publicações. Agradecemos a audiência que nos acompanha pela internet e solicitamos que enviem comentários e perguntas através do e-mail dialogos www.idp.edu.br Portanto, intervalo para o almoço com uma hora de duração. Até breve.